No dia 24 de junho, às três e meia da tarde, o estádio Cassolão foi o palco da primeira rodada do campeonato rondoniense feminino de futebol. O confronto inicial envolveu as equipes Guaporé e Rolim de Moura, ambas representantes do município de Rolim de Moura. O jogo, marcado por lances emocionantes e belas jogadas, terminou com uma vitória expressiva do Guaporé, por 4 a 0 sobre o Rolim de Moura. Esse ano participaram seis equipes, duas chaves de três, classificarão duas equipes em cada chave e para fazer a semifinal. Então, eu acho que o Guaporé e o Rolim de Moura estão dando um grande passo no futebol feminino aqui no estado de Rondônia. Esse é o primeiro passo que a federação está dando, o campeonato estadual. É o primeiro campeonato e a gente está até feliz, contente, porque estamos aqui participando do primeiro campeonato estadual feminino do estado de Rondônia. Desde o início da partida, as duas equipes demonstraram grande determinação em busca da vitória. O Guaporé, porém, mostrou-se superior ao longo do confronto, dominando a posse de bola e criando várias oportunidades de gol. É muito satisfatório para a gente poder dar oportunidade a essas atletas. A gente sabe que as oportunidades são únicas e, com certeza, o Rolim de Moura sempre honrando o nome da cidade e contribuindo aqui com o nosso município. Não vai ser diferente também no feminino. O Rolim de Moura volta esse ano e volta num formato bem humilde, num formato bem reduzido, mas a gente sabe que ainda vamos escolher bons frutos. Vem o campeonato sub-11, sub-13, vem o campeonato sub-20, vem a Série B e nós estamos aqui para dar o nosso melhor. Os torcedores presentes no estádio Cassolão vibraram com uma jogada das duas equipes e comemoraram a bela atuação do Guaporé, que conquistou uma vitória convincente em seu primeiro jogo no campeonato. Por outro lado, a equipe de Rolim de Moura mostrou garra e determinação, mas não conseguiu superar o forte desempenho do seu oponente. O jogo foi muito bom. Apesar pelos 30 dias que a gente teve de treinamento, a gente não conseguiu jogar com todas as equipes, treinar todas as meninas juntas. Foi um jogo muito bom, experiente. E a gente quer continuar jogando junto, levando o time de Rolim de Moura à frente e representando a nossa cidade. Graças a Deus, Deus me permitiu fazer um gol e estar ajudando a equipe a estar avançando para a próxima fase. Nós sabíamos que não seria um jogo fácil, afinal as duas equipes estão se preparando, estão preparados já para estar disputando essa competição e, pela felicidade, nós vamos conseguir avançar para a próxima fase e treinar para tentar ser campeã do estadual feminino. No primeiro tempo a gente teve dificuldades, mas em todo momento a gente buscou o jogo, colocou em prática o que a gente colocou nos treinos, que é o que? Trabalhar a bola, posicionamento, agredir o time adversário. Isso a gente fez no primeiro tempo, o gol demorou a sair, mas depois que saiu o primeiro gol ficou mais tranquilo. No intervalo a gente conversou, acertou a equipe ali, onde a gente estava errando em alguns detalhes. No segundo tempo a gente teve mais tranquilidade e conseguimos encaixar as jogadas aí e fazer os gols. O Campeonato Rodoniense Feminino de Futebol promete trazer ainda mais emoções e competitividade ao longo de sua realização. As equipes participantes lutarão pela vitória e pelo título da competição, oferecendo aos torcedores e fãs de futebol um espetáculo de alto nível.